Fala rapaziada beleza Lumei aqui e mais um torneio de luta aqui né eu já fiz na minha conta eu vim para conta do Hau agora vou poder fazer o torneio para ele ele tá de punho de pedra e o cara é um monstro de ninjas com que combam bem com o punho então eu resolvi fazer o torneio aqui para ele para mostrar para vocês os ninjas que ele tem e que uns ninjas que eu posso estar usando aqui numa comp então vamos lá para o torneio mano vamos colar lá no torneio então enquanto eu vou pensando numa comp doido aqui eu tava pensando em usar Nagato que vocês acham de usar Nagato eu acho que eu vou usar o Nagato mano eu fazer aquele mesmo esqueminha que eu fiz há um tempo atrás na batalha dos sábios lá que eu que eu usava Nagato os bagulho mas eu tô pensando em usar Nagato e o Mu o Mu que ele tem três estrelas né de frente do meu lá que é uma bosta ele tem o Mu três estrelas então acho que eu vou usar o Mu agora eu não sei se eu uso o Gaara ou o Onoki para combar aqui aqui porque ele tem Gaara né mano a gente que é pobre que não tem essa porra bom então deixa eu ver aqui que eu posso estar usando e já volta aqui com a formação certinha para vocês eu voltei aqui eu resolvi usar o Onoki mesmo porque o Onoki vai dar dois ataques para eles acho que vai ficar legal eu vou usar a barreira de chacra do punho para poder dar o chakra que eu vou precisar para usar o Nagato todo mundo eu vou usar o ataque comum do punho aqui da escudinho e deixa eu ver o que eu uso aqui para poder combate é o repelimento e queda aqui eu vou usar o fortalecimento da terra o corpo de aço né que é top não pode faltar e vamos usar o rinoceronte aqui aí eu vou iniciar logo no primeiro turno com o Nagato para poder arrepiar os maluco e vou ter o Mu e o Onoki aqui para poder dar uma seguradinha esotérica também o bom do Nagato é que ele limpa status negativo então eu tô bem tranquilo quanto a isso ele vai limpar tanto ele como o Mu porque eles são reanimados então vai ter limpeza de status dos dois aqui então eu posso ficar bem tranquilo quanto a status negativo e depois eu penso em uma outra compra aqui mano ele tem bastante ninja legal aqui vai dar para gente brincar bastante de punho hoje hein vamos para lá então vamos para a luta mas antes vou mandar um salve para o King S4 que mandou um comentário lá para gente brigadão King um salve para o Yotsuke Silva salve com o mano aí obrigado por aparecer lá nos vídeos Felipe Fernandes Hudson Araújo Son Goku o Peter Park até o Homem-Aranha apareceu lá em salve com o mano aí o pen que sempre aparece lá brigadão tem o x0 apareceu lá brigado x0 Thiago apareceu também obrigado aí o P-Cycle brigadão aí e vamos indo mano vamos lutar salve com o Diego Oliveira também salve com o cara aí então a gente tem que fazer aquela estratégia lá bem rapidinho eita será que bugou o bagulho mano não não bugou não já eu tô meio lagado mesmo pensei que ia ter que relogar aqui esperar o PC ajudar a carregar o jogo ó acho que a gente pegou um cara forte 50k lembrando que o Raul tem 66k de força bem forte aí o Raul Raul Lingold eita nós vou roubar nosso campo mano fudeu ó já vamos usar o Nagatão aqui já passar limpa ali no time do maluco eita olha o dano esse Nagato é muito estiloso né mano muito louco esse maluco sério mesmo e agora que ele tem o Mu 3 estrelas é legal para gente brincar né ó furtaram nosso plano cara safado sem vergonha Jesus amado ai carai então a gente aí ó perdemos o plano para o narutão aí lascou espero eu não sei se o Naruto vai voltar batendo ali não tenho certeza eu acho que não acho que que ele vai ter que se limpar primeiro ah não ele já pode bater até já olha só não quis bater mesmo não toma esse raio laser aí e já era mano cara já foi para o limbo sumiu o Naruto foi lá para a terceira guerra ninja não vai aparecer tão cedo aqui e salve para o Mono Akira aí ó o S57 salve aí feio é que eu tô na conta do Raul né mas salve aí para o Mano aí se ele assistir o canal ele vai ver que ele tava aqui participando do nosso vídeo então salve para o Mano aí o Nagatão o problema dele é que você tem que jogar ele na hora mano você você enrolar ele fica para o no próximo turno ué a Atari desviou eu falei ué será que ele matou mano falei ô louco vai dar 9k assim só na só na pirueta ali impossível então você tem que jogar assim que der assim que aparecer a vez deles e já tem que atacar o negócio senão você perde o turno ali e ele fica chupando ali com o negócio carregando eternamente e lá vamos vamos para a próxima luta aqui rapidão para a gente devolver a conta né para o Mano lá e depois qualquer coisa a gente eita nós a mais uma louco que tem dois ninjas mano sacanagem né mas como a gente tá na conta do Raul aqui aqui a gente não tem piedade diferente da nossa lá que a gente é piedoso nós não somos piedosos aqui e esse Nagata funciona muito bem com com ninjas que dão um buff para ele porque como ele ataca primeiro no primeiro turno ali é antes dele tomar algum tipo de dano se você faz uma compra que tenha um asuma lâmina alguma coisa assim dá um buff buff tremendo para o dano dele mano ele fica um monstro ela ganha uma segunda aí bom então o Nagatinha é legal por causa disso porque ele ataca no primeiro turno então é antes de você começar a tomar porrada entendeu então ele comba bem com a suma lâmina da vida e é um salve para o Van Dilson Costa salve para o brother aí pediu um salve para nós e tá salvado mano só para o Jopiá eita eu não posso vacilar aqui né mano porque se eu vacilo a gente fica sem assim a êxodo do Nagatão a gente já passa lambida aqui já ó já dá pirueta é bom que ele tira os ele corta o os status positivo do do maluco então se ele tinha algum buff de dano ali já era mano foi para o saco bom então isso é bem legal mano porque ele limpa ele é um Mifune de primeiro turno entendeu ele limpa todos os status do maluco positivo e negativo logo na passada ali do o ataque dele vamos dar um raio laser aqui eita você paralisado senhor eu vacilei agora poderia ter esperado o Nagato limpar o rolê olha o dano que deu esse bicho o meu não dá esse dano o meu muito fraco é porque o Nagato limpa né então quem sabe eles como eles combassem junto ó ganhamos do mano aqui eu nem vi quem que era só para o mano aí que eu não vi quem era desculpa aí não ter mandado salve deixa eu ver quem mais aqui para gente mandar um salve o Dante mano o Dante sempre tá lá né comentando os Paranauê lá salve pro Dante olha lá chamou outra luta beleza tendo rapidão bom que a gente dá tempo da gente fundir umas magatama do Hau aqui antes dele devolver a conta para ele dá uma magatama nível 9 para ele aí que ele tá dando querendo a gente já funde umas magatama para ele aqui mas será que eu errei o tempo não não errei mano eita porra o dano que deu então o Nagato consegue dar muito mais dano que isso eita porra ai cara eu todinho não entendeu nada mano olha isso tomou uma pedrada o todinho tomou uma pedrada não entendeu nada já morreu foi pro livro ai todinho ai coitado do todinho mano e olha o laser feio o laser da Lux aqui arrepiando bagulho é muito engraçado mano é bom da dano né minha conta é muito ruim minha conta não dá dano mano a conta dos cara que é muito forte é muito engraçado a gente vai jogar com esses ninjas diferentão ai sabe por todinho mano ai carai até até deu passei mal aqui mano meu coração tá doendo agora salve ai por todinho S35 aí tá salvado feia nós vamos para última luta então o pessoal aqui na conta do Raul ai carai não é pior que alguém mó simples né a gente arracha o bico ainda nossa eu sou muito idiota mano é deixa eu ver quem que eu mando salve aqui aproveitar né que a gente tá nesse nessa espera salve para batata mano teve uma batata lá ó que comentou salve para batata salve para o Wellington William o famoso Tom Cruise salve para ele eita porra fodeu mano agora agora é treta hein a saideira aqui vai ser pegada hein a gente vai morrer mano certeza já morremos já a gente só não se tocou ainda ó ó olha como ele vai vixi Maria é assim que a gente faz aqui eu vacilei também eu devia ter focado a porra do chamas né porque ele vai ter o escudinho lá que vai limpar a porra toda lá ó mas esse é daí a gente só percebe depois do calor do momento mano mas nossa é muito engraçado com o todinho mano ai carai todinho é foda e aí no próximo turno aí a gente vai tomar um Hazen Shuriken aqui bolado absoluto enche de escudo aí feche de escudo aí fecha o cu porque vai vir um Hazen Shuriken repiando agora o time mano e ele tem ele tem mobilidade então a gente vai ficar pianinho aqui mano e vamos ficar quietinho pior que ele foi no Onoki né mano bem que ele podia ter ido no Mu sei lá porque a gente esperava o Nagato limpar e ele ficava tranquilão e vamos nessa nessa meia aqui porque ela é danosa demais a gente conseguiu imobilizar ela e na próxima você tá ligado que vai rolar pirueta do do Nagato isso aqui o bagulho vai ficar insano mano só vai pro GR e penha ainda mano tá lutando com nós aqui sabe pro brother aí e vamos dar a pirueta do meu Deus ela tá com o primeiro né Nossa eu vacilei mas não vai saber não porque não tinha o que tacar né era só esperar mesmo vai matar o velho matou velho mano que vacila tem isso aí isso não se faz mano aí ó tá pirueta aí então não tinha o que muito o que fazer porque ela tava em terceiro movimento eu tinha o Onoki em quarto então não ia conseguir disputar com ela tá ligado então era só aceitar mesmo a cara vai tomar outra agora o cara vai tomar outra agora é eu não vou usar a esotérica do punho porque ele tá marcadinho né ele tá rosinha aqui quando o nego tá rosinha mano você tem que ficar de boa você não pode usar esotérica senão você vai perder mais vida do que se tivesse tomado a esotérica da meio então você fica pianinho quando você tá rosinha fica de boaça ali porque a gente nem vai precisar disso mesmo mas o mano aqui bem forte ó 69k de força mais forte que o Raul é um lixo né mano nossa é muito fraco 66 ali nossa mano ele podia ter parado na gata feio é só por Deus mano só por Deus as coisas acontecem e daí é o anjo da guarda nos salvando e a ganhamos do mano aqui perdemos um ninja mas dá nada importante ganhar o torneio e é isso mano brigadão aí para quem assistiu espero que vocês tenham gostado da comp aí foi uma comp bem bem legalzinho de usar eu gostei de usar ela eu vou ver se eu faço mais vídeo aqui na conta do Raul porque ele tem bastante ninja legal né para a gente poder aproveitar pagar de cacher então é isso obrigado para quem assistiu estamos juntos sempre mano e é isso até o próximo vídeo falou para vocês não é isso até o próximo vídeo